A qualidade das pastagens é mantida com um recurso ainda pouco utilizado em Mato Grosso, a irrigação. O estado considerado a terra do boi gordo possui apenas 10% de propriedades que usam o sistema. Já numa fazenda experimental da Universidade Federal de Mato Grosso, localizada na região do município de Santo Antônio de Levegé, os alunos aprendem na sala de aula e também no pasto como tirar o máximo de benefícios da irrigação. E este é o assunto do Panorama Agropecuário desta quinta-feira. A sala de aula é no núcleo de estudos de ruminantes e pastagens. É uma espécie de fazendinha da Universidade Federal de Mato Grosso. A aula de hoje é sobre métodos de irrigação. E numa linha de aspersão, os mesmos vocais, diante dos vocais que eu tiver no primeiro, eu tenho que ter até no último e em todas as pessoas. O que eles aprendem aqui dentro já tem plantado do lado de fora, nesta pequena área de pastagem. Trata-se do sistema de aspersão, um método de irrigação que imita chuva, indicado para áreas de até 20 hectares. Os benefícios são inúmeros para a qualidade da pastagem. Bom, desde o aumento da forragem, o ganho de peso dos animais, para o gado de corte, aumento de produção leiteira. Quando feito da forma correta, aplicando o conhecimento teórico que é gerado em cursos como esse e também na universidade, esse curso, ele se paga com o tempo. Ele é indicado para qualquer sistema de produção de pastagens. Ele aumenta muito a produção de forragem e cultura. Porém, no sistema de leite, ele acaba sendo mais difundido, devido a ter pequenas propriedades e ter o melhor manejo do pasto, principalmente no sistema rotacionado. Curiosamente, em Mato Grosso, os sistemas de irrigação em pastagens são escassos. Estariam presentes em menos de 10% das propriedades rurais. Um contrassenso na terra do boi gordo. Somado a isso, as áreas de pastagem de produção no Mato Grosso são extensas e também tem um custo de implantação elevado, além de poucos técnicos para atender nessa parte. Para tentar disseminar mais esta cultura em Mato Grosso, tão necessária frente ao clima que proporciona seis meses de estiagem, os estudantes de veterinárias ou tecnia e agronomia ganham intensificação nas aulas de irrigação. Eu não posso ter diferentes focais ao longo de uma linha e nem toda a área é irrigada. A coisa que a gente mais reatando é equipamentos funcionando com um dinâmico de focais diferente. A produção é diminuída muito durante a época da estiagem, a época da seca. E uma das alternativas seria entrar com o sistema de irrigação para tentar consertar esse problema climático que a gente tem. Legenda Adriana Zanotto